Música Com o visual mais clean, mais acessível, foi lançado o novo layout da intranet do poder legislativo. A solenidade aconteceu no gabinete da presidência da casa. O deputado Lissauer Vieira, do PSB, destacou que os compromissos firmados no início de sua gestão estão sendo cumpridos. O intranet é uma ferramenta usada pelos nossos servidores, é uma ferramenta interna, mas que é importante para dar mais condições, conforto, mais acessibilidade aos servidores da casa. E vamos lançar a nova TV ALEGO, estamos modernizando algumas questões na área de comunicação, vamos modernizar o nosso site. Eu acho que é isso, nós trazemos a modernidade, a comunicação melhor para a sociedade e atrairmos a população para ter interesse em saber das questões e das discussões que estão decorrentes aqui no poder legislativo. Além das funções usuais do antigo sistema, a rede também apresenta novas aplicações e ferramentas, com a finalidade de poupar tempo na procura e entrega de informações. Um ganho para o servidor da casa. Essa demanda vem surgindo porque a gente vem percebendo justamente a necessidade das pessoas que trabalham no corpo administrativo, mas também nos gabinetes, de ter uma ferramenta mais fácil de usar, mais intuitiva, mais inteligente de usar. Então a gente optou por realizar essa mudança, por fazer essa mudança. A gente começou já quando da posse do presidente Lissauer Vieira, a gente já começou reunindo o nosso corpo técnico e aplicando essas novas medidas para que a gente tivesse essa nova intranet de uma forma mais acessível, mais inteligente, mais coerente com aquilo que o pessoal da Assembleia utiliza. Obrigado. 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 Obrigado.